Fala galera, Luiz aqui E hoje vamos pra mais um Vale a pena ou não jogar no G3i Com Horizon Zero Dawn E tem alguns vídeos no canal, tá? Tem alguns vídeos Cara, é só ver o vídeo, tá bem De boa, dá pra você atingir Sessenta se você quiser A recomendação da Nvidia, coloca Ele em HD, mas você consegue subir De boa, que você coloca em HD não A recomendação da Nvidia, se não me engano, taxa ele como 900p Com, é 900p, cravado a 30 Se eu não me engano Mas aí você pode aumentar o gráfico Brincar, eu rodo por exemplo Do médio, a 900p Com Se eu não me engano, o Nvidia Nish Tá E deixo lá, cravado, as vezes tem quedinha Pra cinquenta e pouco, depois tá em sessenta E por aí vai Temos os vídeos aí mostrando que roda De boa, entendeu? Mesmo que não rode De sessenta, se você não conseguir deixar em sessenta Ou achar que em sessenta ficou muito ruim pra você Porque você vai perder um pouquinho de gráfico Por causa da resolução, né? Tem gente que não gosta Então vai da opção de cada um Mas se vale a pena ou não jogar Vale, tá? Vale O jogo tá aparecendo em ótimos preços já O meu mesmo eu comprei por quarenta reais Então tá em bons preços Dá pra dar uma chance O jogo é muito bom Vai rodar liso no notebook E não tem segredo, tá? Jogos como Roller Zero Dawn, God of War Ride of Redemption Conseguem ser jogado a 30 Se você quiser cravar a 30 Vocês podem buscar os sessenta Pode, entendeu? Ou vocês pegam o meio termo que é 45 Que também fica excelente Então esses jogos que eu acabei de citar Todos eles rodam de boa Se você não conseguir 60 Acima de 30 você consegue Então não tem desespero não Esses jogos vão de boa Ou seja, não precisa ficar Correndo atrás de falar Será que eu compro ou não? Será que vai rodar? Será que não vai? Tá rodando, tem uns vídeos aí Considerem que nos vídeos Todos os vídeos que eu faço Considerem Tirar não Colocar alguns FPS a mais, tá? Porque o que acontece Eu uso a gravação E a gravação direta da tela Com o NVIDIA GeForce Experience Ou com 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 O do próprio Windows Então Esses programas Eles tiram um pouco do seu Seu desempenho Dependendo do jogo Alguns podem tirar 5 FPS Outros 8 Depende Depende do peso do jogo Então Sempre considerem isso Quando vocês vão ver os vídeos mostrando FPS Considerem sempre Um pouquinho acima do que vocês estão vendo ali Tá De resto É isso galera Vale a pena sim Fica tendo Que eles podem comprar à vontade É isso galera É isso galera Ótimo Obrigado.